Fala meu povo, gente, olha aqui o resultado, gente, olha lá que lata, que quina, que perfeição A única coisa que eu não estou satisfeito ainda, gente, é com aquelas rodas ali Porque eu não gosto deles sem as calotas, não gosto de outro modelo de roda A única coisa que eu gosto é das calotas original do GL, que é aquelas calotas de ferro Porém, eu não tenho coragem de pagar aquele preço que o povo pede nela por aí Então, o que eu não estou gostando ainda é só essas rodas desse jeito aí Agora, eu estou na dúvida se eu coloco aquelas calotas antigas ou se eu deixo desse jeito aí Mas não me fala para colocar roda 17, por suspensão aro, sei lá o que é isso, tem que sobe, tem que desce Não, gente, ou eu coloco a original, que eu não tenho coragem de comprar o preço, mas quem sabe eu acho uma barata Ou eu coloco desde o jeito que está Então, é isso aí, gente, vocês acompanharam a reforma do início ao fim E ela está aqui, olha aí, que perfeição, gente, parece uma barra de ouro ambulante, gente Olha aí, que coisa, olha só, gente Não está parecendo uma barra de ouro o carro? Estou andando em volta dele todo Vocês vão olhando ele aí Só não estou satisfeito ainda, gente, com as calotas Porque eu quero colocar as original do carro Mas fora isso, gente, olha, está vendo? Então, gente, ficou desse jeito o carro As calotas original ainda quero comprar Só falta isso, mas por enquanto está assim Então, gente, esse foi o carro que vocês acompanharam um ano, eu arrumando e reformando ele aí E agora ele ficou desse jeito aí, olha É isso aí, meu povo Valeu o sacrifício Esse carro foi a minha escola, gente A minha escola de consertar Del Rey foi esse carro aqui, ó Depois que eu montei esse carro todo, né Desmontei tudo e montei tudo, né Freio, embranhar, suspensão, motor, câmbio Então, montei tudo e ficou assim Esse foi o resultado final do carro, gente É isso aí, meu povo Tchau, gente, vocês gostaram do resultado? Só falta as calotas original para ficar 100%, viu? Tchau, gente Que coisa plena, olha lá, gente, que quina mais bonita É isso aí Tchau, gente